Salve, salve Matilha, pra você que curte futebol e não quer perder nada sobre o seu time, primeiro link na descrição é o link pra você fazer o download do aplicativo One Futebol, lembrando aí que você faz o meu link, esse download, então ajuda aí a gente a manter o canal, a tá melhorando cada vez mais pra vocês, ok? Primeiro link aí na descrição, galera, dessa moral, baixa aí e tamo junto Matilha, vamos pro vídeo! Prociente, antes da partida, tá ligado? Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 E aí galera, Rivigia Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, vamos que vamos aí galera Manos, esse videozinho, aquele videozinho que eu trago pra vocês mostrando o level máximo aí dos jogadores que vêm em destaques da semana né Como vocês viram aí, além dos destaques da semana aí a gente tem o Mônaco e também os jogadores que fizeram golaços lá na Liga Russa Inclusive, ponto positivo pra Konami aí por trazer esse empresário aí da Liga Russa Depois dá uma olhadinha direitinho, foram os jogadores que se destacaram por terem feito os golaços né Lá na Liga Russa, então foi da hora, foi bacana Bora lá, manos, peço o apoio de vocês aí nesse vídeo, por quê? Porque é um vídeo totalmente diferente, acho que só eu tenho essa ideia de trazer esse tipo de vídeo de pés aqui pra galera Eu sei que muita gente às vezes fica curiosa pra saber, pô, e o level máximo e tal Então, bora lá fazer aquela análise e ver aí Logo de cara eu falo pra vocês, compensa tá gastando moeda nesses empresários? Compensa mano, porque cada empresário aqui acaba tendo jogadores de alto nível que podem entrar em qualquer time, fechou? Vamos embora aqui aos destaques da semana né, que acontecem Lembrando aí que tem a nossa livezinha no domingo pra gente conversar aí sobre esses destaques da semana E mano, a gente acertou todos os destaques que vieram essa semana, muito legal Valeu aí galera da Matilha aqui, mano, fortalece lá na live Eu faço o vídeo depois inclusive baseado no comentário da galera que fica lá durante a live né Eu usava comunidade aí do canal pra gente tá falando aí sobre quem jogou bem durante o fim de semana E pô, acertamos tudo aí Matilha, tamo bravo Começando aqui por ele, Mohamed Salam, Aleikum, Aleikum Salam Inclusive, tá aí, menino do Egito, Salazito, carta absurda A diferença dessa carta aqui galera, com a carta outra, a última carta dele que veio É no quesito ali de drible, de controle de bola Que perde um pouquinho, mas ganha em velocidade, ganha em habilidade ofensiva Então é uma cartinha aí que ficou mais ou menos o mesmo, mas ganha e perde nesses pontos, ok Bora ver aqui como fica o menino Salah no level máximo Quem conseguir tirar né mano, escreveu que tá geral querendo Mas tá aí mano, Salah nível 97 de overall Monstruoso, olha isso mano, velocidade, explosão Cara, eu tenho o Salah, eu tenho a cartinha especial do Salah E ela é incrível, ela é incrível galera, tá aí as habilidades do Salah Pra você quiser dar uma analisada melhor, faz aquele pause E depois analisa o vídeo certinho aí, fechou? Vamos pro próximo, outra carta absurda de boa Anton Griezmann, tá aí mano, veio o Griezmann esse fim de semana Tá aí jogador francês, tá aí os stats normais, as habilidades do Griezmann Agora a gente vai ver o Griezmann no level máximo Que é outro jogador excepcional, mano, chega a 95 de overall Se liga, olha os números dele, velho Tipo, ele não tem o top dos tops em números Mas cara, ele tem número bom em quase todas as habilidades aqui, velho Então, é um jogador que é muito versátil Cara, com certeza ele entra aí em muitos times Eu mesmo se conseguir tirar aí, vai ser uma boa cartinha Tá aí o Griezmann, level 42 no máximo Overall 95, ótima carta, mano, ótima carta Vamos pro próximo, De Bruyne, mano Kevin De Bruyne, veio, veio o menininho Barbie aí da Bélgica Tô brincando, mano, De Bruyne joga pra caramba Tá aí no level 30, quando você tira no empresário, né As habilidades dele também Agora a gente vai dar aquela olhadinha no level máximo Menino De Bruyne chega a 96 de overall, mano Absurdo, absurdo Ele sim tem destaque aqui, ó Passe rasteiro, passe alto Controle de bola Cara, absurdo Cartinha muito boa aí pra tá reforçando o meio de campo E agora, como a galera já sabe aí Meu xodó, menino coliba, papai Coliba, zagueirão monstro Um metro e foi aqui em 95, velho Se liga nisso, galera Cabeçada 91, 94 de habilidade difícil Contato físico 97 Absurdo, mano, absurdo Cadê o desarme, Deve? Desarme 91 Tá aí, mano Essas são as habilidades do Colibali Agora eu vou mostrar pra vocês No level máximo Como fica o Colibali Sei que muita gente tá afim de pegar o Colibão aí Ele fica 94 de overall Eu tinha a cartinha normal, Deve, no meu time É absurdo, cara É absurdo Olha o contato físico Deve Fica 99 no final Habilidade defensiva 97 Cabeçada 93 Lembrando que ele já tem 1,95 de altura Velocidade Deve, cara 90 Pra um zagueiro é Fora do comum 81 de explosão Excelente carta Excelente carta Coliba não tem como Coliba não tem como, galera Tá aí, level máximo Agora vamos aqui de Lucas, mano Pra você que tirou essa carta do Lucas Moura Deu uma chance, galera Deu uma chance Eu olhei os números aqui do Lucas Moura Você pode ver ali, ó É um jogador rápido Velocidade de explosão Dribble dele também é bom Finalização boa também É a resistência dele Que fica um pouquinho baixa, né E muitas habilidades Ele tem muita habilidade Tá aí Lucas Moura Vamos agora ver Lá no level Máximo Como ficarás Menino Lucas Moura Que jogou muito aí Fez um hat trick Tá lá, galera Overall 92 Como foi pra vocês aí, né Velocidade de explosão O drible dele é muito bom Muitas habilidades Então É um jogador também Que a galera que estiver tirando aí No pack open Compensa muito E agora Começa a chegar aqui Meio que as tranqueiras, né Dos destaques Tá aí o Pep Reina As habilidades de goleiro É sempre a segunda página Que importa mais Tá aí Ele também tem todas as habilidades Ali que o goleiro Precisa, né De estilo de jogo Vamos ver aqui No level máximo Como fica o Reina Eu sei que vai ter muita gente Triste tirando Tirando o Reina Mas acontece, né, velho Tá aqui, mano Ele vai overall 88 Quer dar uma avisada melhor Dá aquele pause E Anavisa todos os números Fechou? Agora como a gente brinca aqui no canal O Runtelar, mano Se eu não me engano Já é a quarta ou quinta vez Que ele vem em destaque Tá aí os números do Runtelar Lembrando que é um jogador 35 anos, né, velho Mas, galera É um centroavante Que a gente brinca aí É o famoso bugadinho, hein Quem tirou ele, velho E Uma hora ou outra Pode servir no time, cara Tá aí Resistência dele É bem baixinha Tá aí as habilidades Pela idade do Runtelar, né, velho Tá aí Ele chega a 88 de overall Tá aí todas as habilidades Os números dele Quer dar aquela avisada Dá o pause no vídeo Fechou? Vamos pro próximo Pra gente ser mais dinâmico aqui Mais rápido Eu quero mostrar alguns jogadores Em destaques ali Que são interessantes Lateral direito De Bush 5 anos 5 anos Aquela parada, né, velho Jogador já de idade avançada Já é mais difícil De ter um overall Legal aí Tudo mais Mas ele tem até Uma resistência boa 83 Várias habilidades aqui É aquele bola dourada Que pode dar uma surpreendida Ainda mais na posição de volante Tá aí Ele chega a 87 de overall máximo Passe rasteiro Desarme ao destaque Bem mediano os números, né Principalmente por conta da idade O próximo é MPP Mais uma vez, mano Acho que já também Já é uma terceira ou quarta vez Que vem uma cartinha especial do MPP Tá fazendo uma temporada muito boa Pelo Lili Tá aí É um jogador muito rápido, né Abividoso A resistência dele é meia fraca, né Pra durar os dois tempos Muitas habilidades Como vocês podem ver aí Tá aí Uma ótima carta do MPP Esse eu recomendo Porque é aquele jogador Que surpreende, né Você pensa em Ah, não tem um overall muito alto Mas é um jogador bom Ele evolui bem Chega até o level 54 Fica 89 de overall Tá aí os números, né Destaque para explosão E velocidade Números do MPP Que é dar aquela analisada melhor Dar um pause E ver direitinho Agora sim João Febrex Esse é um jogador aqui Que se você tirar E tiver paciência de evoluir Ele pode se tornar Um bom meio de campo Pra você Porque tem 19 anos Os números dele Já são bem avançados Ali no que diz Por exemplo Velocidade de 90 Equilíbrio 90 Tribe 88 Controle de bola 87 Além das habilidades Que ele tem Como jogador São muito interessantes E Como eu falei Evolui pra caramba Então vambora Vê aqui Ele no level máximo Ele que no level normal É 83 E No level máximo Ele pega 94 De overall Como vocês podem ver Aqui E cara Equilíbrio Explosão Velocidade Força do chute Controle de bola Domínio Drible Passe rasteiro Muito bom jogador Tem que ter paciência E é um jogador Que tá Cara Vindo quase toda semana Porque tá jogando muito No campeonato português Fechou? Então fechei essa primeira parte aqui Agora eu vou mostrar Os outros jogadores rapidinhos Que a gente tem aí Com o clube Com o clube parceiro Da Konami É Compensa rodar Catiouro? Compensa sim Manos Compensa Se você tiver 300 moedinhas Compensa sim Vamos dar uma olhadinha rapidinho No Mônaco E Os jogadores aqui Do gols do mês Lá da Liga Russa Fechou? Tamo junto Matilha Não esquece Fortalece com joinha Manda seu salve aí no comentário Pra aparecer no vídeo É nóis Pô galera Não esquece também Deixa aí nos comentários Quais foram os jogadores Que vocês tiraram aí Quero ver quem foi o sortudo Que tirou Salah Tirou Griezmann Tirou Colibali Tirou De Bruyne Fala aí Quero ver também A galera que vai ficar pistola De ter tirado O Runtelar Ter tirado O Pepe Reina Tem Tem isso né mano Nem sempre a gente dá sorte Vambora aqui Próximo destaque Clube do Mônaco Compensa rodar Catiouro? Compensa galera Olha o tanto de bola preta Que tem velho Em especial Esse bola dourada Zagueirão aqui Badiachile Eu vou falar sobre Esse jogador aqui Em especial com vocês Vambora lá Começando aqui Por ele Fábrigas 31 anos Tá aí os números Normais Do Sesc Fábrigas Esse queridíssimo Falcão Overall dele vai A 92 Destaque aqui Pra finalização Habilidade ofensiva Mano É um jogador Ótimo Velho Ótimo O Falcão É um ótimo jogador Pra quem tá precisando Do atacante Zagueirão Fechou 30 anos 30 anos O Glick Esse é muito bom Também Viu galera É um zagueiro Mesmo com a idade Avançada Você pode ver Cabeçada Habilidade defensiva 97 Muitas habilidades Como jogador Então vambora ver Agora no level Máximo É o que eu falo Pra vocês Pra você que tá Precisando daquela Reforçada no time Compensa sim Tá gastando Suas moedinhas Habilidade defensiva Habilidade defensiva Próximo da vista Rony Rony Lopes 23 anos Meia direita Vamos dar uma olhadinha No Rony Lopes Tá aí os números dele Como você pode ver É um jogador rápido De habilidade Bom pro meio de campo É bem baixinho 1,69m Tem boa resistência Muitas habilidades Você vê ali Que é muitas habilidades mesmo Agora vamos ver Ele no level máximo Ele evolui bem Pra caramba Viu galera Ele chega aí Ó Overall 94 Tem os números dele aí Explosão 97 Equilibrio 93 Dribro em 96 Então é mais uma ótima cartinha aí Do time do Mônaco Como foi pra vocês mano Sempre tá compensando Zagueirão brasileiro Gemerson 26 anos né Evolui bem ali Por causa da idade Mais um zagueiro aí Que tem ótimos números É Ele é meio baixinho né 1,84 Mas tá aí Também tem algumas habilidades Não tem muitas Mas tá Pô Pra zagueirão Marcação individual Interceptação São muito importantes Tá aí mano Vamos ver O Gemerson No level máximo Ele que evolui Um tanto legal também Level 47 Aqui Ele fica com o Verão 92 Habilidade defensiva Impulsão Cabeçada Algumas habilidades aí Do zagueirão Brazuca Gemerson O próximo Meio de campo Muito habilidoso aí Golovín Jogador russo Tá aí mano Os números do Golovín né É aquele meio de campo Bem cara Que tem os números Bem medianos em tudo Como vocês podem ver aí Por ter 22 anos Evolui bem É um jogador de 1,80m Tá aí as habilidades dele Ótimo meio de campo Ótimo meio de campo Bora ver No level máximo Cara Ele fica com 93 de overall E cara O número dele aqui Isso é muito interessante É uma cartinha aí A ser testada Pra você que conseguir Tirar ele aí É uma boa cartinha O próximo aqui Um lateral direito De 21 anos Ou seja Vai evoluir muito também É o Hennix Tá aí Os números dele Lógico né Como lateral Destaque pra velocidade Explosão dele Resistência boa 85 Lembrando que ele evolui Mais ainda Tá aí as habilidades dele Vamos finalizar aí Pra olhar Esse garotinho Quanto fica no level Máximo Tá aqui Ele no level máximo Ele fica overall 94 Então é isso mano Evolui muito Como foi pra vocês né O lateral aí Se destaca bem Na velocidade de explosão E a resistência dele Também é muito boa né 90 de resistência Agora Vamos pra esse garoto aqui Manos Esse zagueirão aqui Badiachile 17 anos 1 metro e 92 Ou seja Já um ótimo zagueiro Já tem ali ó Muitas habilidades boas Como cabeçada Desarme Contato físico Impulsão Contato físico 90 Velho Com 17 anos A resistência dele Não é muito boa Mas é um jogador Que evolui muito Então a gente vai dar uma olhadinha Não tem muitas habilidades Tem ali controle Abilidade Controle de habilidade De domínio né De bola Vamos dar uma olhadinha Manos Porque esse aqui Com certeza Eu acho que é um dos jogadores Que mais evoluem No pés Velho Não tem cabimento Manos Esse jogador Fica com overall 97 Galera 97 Ele sai de 81 E fica com overall 97 E cara Destaque Impulsão 95 Contato físico 99 Desarme 98 Cabeçada 98 Habilidade defensiva 93 Resistência 88 Cara É um zagueiro Em números Absurdo Velho Absurdo Mas tem que ter paciência Galera Tem que ter paciência Quem tirou ele aí Ele vai até o level 90 E cara Quem conseguir evoluir Até o level máximo Catiouro Vocês vão ter Um zagueiro titular aí Com certeza Fechou? Vamos para o próximo agora Lá para os jogadores Da Liga Russa Compensa Compensa mano Compensa sim Jogadores bons aí No Mônaco Que pode estar reforçando Lógico Depende muito De como está o seu time Vamos agora Nos jogadores Da Liga Russa Como foi feito Esses jogadores Galera Foi baseado Nos gols Do mês Lá da Liga Russa Ou seja A galera que fez golaços Então foi uma sacada Muito boa Da Konami aí Às vezes a gente Detona pra caramba Konami Mas quando ela traz Algo diferente Algo novo Isso é legal Está mostrando aí Que não está largado De vez O nosso pezinho Então parabéns aí Konami Vamos dar uma olhadinha Nesses jogadores aí Da Liga Russa Catiouro Compensa estar gastando Esse empresário Pô mano Para você aí Que já tem seu time Com mais de 3.500 de força Provavelmente Não vai compensar Muito velho Porque são jogadores Que não são jogadores Tão tops Assim Vocês entenderam Mas vamos Bora lá Começando aí Pelo Small Love Está jogando muito bem Sempre fazendo aí Boas atuações Do Small Love Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Na cartinha dele Está aí Centroavante Habilidade Controle de bola Dribble Deve é muito bom Passem rasteiro Resistência Cara É Questão aí De pior pé É um jogador Interessante Né Manos Interessante Para quem está Precisando aí Principalmente Para a galera Que está começando Cara É uma ótima forma De começar aí Com atacante Está aí As habilidades Do Small Love Ele chega A 91 De overall Está aí Os números dele Números interessantes Como falei Para vocês É um ótimo Jogador Um ótimo Jogador Não evolui muito Por conta da idade 28 anos já Mas está aí O próximo É o zagueirão Raktsiki Raktsiki Esse É o zagueirão Do Zenit Está aí Manos Vamos dar uma olhadinha Está aí Habilidade defensiva Desarme Força do chute Números bons Para zagueiro É Aqui é igual Foi para vocês Mano Eu acho que Para a galera Que está começando Agora no MyClub Compensa Está dando uma rodada Nesse empresário Agora para você Que já está com o time Mais ou menos formado É complicado Ele vai até O overall 89 Está aí Os números Do jogador Quem quiser Anavisar melhor Dá um pause No vídeo E anavisa Fechou Próximo aí É o Diziquia Diziquia Zagueirão também Vamos dar uma olhadinha Nos números De ele É um jogador 85 Quase Uma bola dourada Está aí As habilidades dele Vamos dar uma olhadinha No level máximo Do Diziquia Está aí Ele chega A 90 De overall Bem complicado É difícil De um zagueiro Assim Com esses números Está competindo Com seus titulares Se você já tem Um Sérgio Ramos Um Boateng Um Colibali Um Sócrates Sabe A zaga Básica Do PES 2019 Normalmente É essa Um Rubens Dias Então complicado Um Delight Bora para o próximo Eremenco Sim Meio atacante Meio de campo Para fortalecer Nesse vídeo É um vídeo Diferente Que eu estou propondo A trazer para o canal Sempre Sempre Sexta-feira Manos Então Galera da Matilha Já anota aí Na agenda Em breve Eu vou lançar Um vídeo Falando sobre A agenda Do canal Para vocês Ficarem ligados Quando vai ter vídeo Quando vai ter live E tudo mais Fechou Antes de finalizar o vídeo Vou mandar o salve Da galera Que a galera Sempre manda os salves Aí no comentário Muito obrigado Para quem assistiu Não esquece Se você é novo No canal Se inscreve Ativa o sininho Para não perder nada E galera da Matilha Já deixa aquele joinha Para o Fortalecer E deixa aí nos comentários Mano Quem vocês tiraram Fechou Bora lá Sobe o som aí Vamos mandar o salve Da Galera Vai ver o Matilha Tamo junto Salve da Galera Começando aqui Pelo Renanzeira Ele já falou aqui Salve Quero salar Colibali Essa semana Tá foda Falando aqui Que tirou o Colibali O Lucas Moura E um voante Bola Ouro Não veio o salar Mas tá bom Boa sorte aí Renan Deu rendeu Hein Renan Tamo junto Olha o meu puto aqui Mano Salve salve Svanzim Tamo junto Seu puto Valeu aí A moral de sempre Ó o Corintiano na área Salve salve Corintiano Valeu Opa José Júnior De volta nos salves Aqui Tava com saudades Tava sumido Em pai Valeu aí Pelo salve Bom dia Tamo junto Jacinho 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 Oneris Sempre participando Também Nas vibes Dos vídeos Sempre mano Valeu Jacinho Tamo junto Salve salve Equipo Brawl Jack Games Valeu meu brother Valeu aí Falando lá Sobre a parada Que Falando sobre o Eto'o Na base de dados Lá Brawl Eu te dei a resposta Tamo junto Fechou Foot News Aqui na área Também Salve salve Foot News É nóis Eros Araújo Mano Tá sempre aparecendo Aí Ficou meio puto Pô sacanagem Só cara bom Destaque da semana E eu tirei O Rui Telar O João Félix E o De Biche Nossa mano Acontece isso né galera Não é sempre que a gente Vai tirar jogador bom Pô que pena Eros Pô mano É zica Quando não tira velho Wilthão Aqui na área também Salve salve Wilthão É nóis Tamo junto Cuei Demir CGD Games Aí Valeu demais Torcedor do Grêmio Tá felizão Tá ali Falando que Tava vendo meu time Cozinhar o saci Sem clubismo Sem clubismo Tamo junto Cuei Demir Marcão Sempre aí dando aquele salve Bom dia Marcão Ele o rei do Lutz Também Sempre participando Mateuzeira Valeu Teus Tamo junto JN Manerlin Jr Salve salve Guerreiro Tamo junto aí JN Seja bem vindo aí Meu brother É o canal Bem vindo a Matilha Dê um fita de aqui Um brother que como Mano Ele ajuda muito nos vídeos De domingo aí Destaque da semana Demadon Mensa Outro parceira nosso aí Da Matilha Valeu Demadon Tem canal viu galera Quem quiser dar um Confere lá Maikinho Antônio É outro mito aqui Do salve Tamo junto Cezão Nosso Batman do canal Valeu Cezar Branco Ricardo Chaim Tamo junto Ricardo É nóis meu mano E finalizando aqui Com Carlão Carlos Alberto Araújo Alvarenga Valeu meu brother Salve Rafa Sabe o motivo do governo Ederson vir de O City ganhou no fim de semana Do Crystal Palace E ele não tomou nenhum frango Valeu Carlos eu não sei mano Eu não entendi o critério da Konami Também realmente Em trazer ele de Ah mano É complicado essa parada Ok Agora sim Finalizando o vídeo de vez Muito obrigado a todos vocês aí Espero que estejam gostando desse quadro Não esquece galera Domingo aí Live destaques da semana Quarta-feira Sempre rola a livezinha De campeonato online do PES Na quinta-feira Atualização semanal Na sexta-feira Esse vídeo aqui Que vocês estão assistindo Destaques da semana No level máximo E fica ligado aí Que vai ter a agendinha Para vocês não perderem nada Fechou Matilha Vou finalizando o vídeo por aqui RVG Rafa Valeu falou é nóis Fui Tamo junto Tô ciente Antes da partida Tá ligado Tipo Ah 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 cachorro Ah cachorro Ah Ah cachorro Cachorro Ah Ah cachorro Ah Cachorro Ah 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 Suave, dá um jet de quebra